A história da cerâmica Tavares começou em 1995. Com muito trabalho, cresceu e se tornou a maior cerâmica do Rio Grande do Norte. Hoje, o grupo já conta com vários empreendimentos, a exemplo da Construções Tavares e da Tavares Autopeces. Agora, prepara um novo empreendimento. Quer saber o que é? Aguarde! Já no clima das eleições, a juventude aparece com uma participação decisiva no pleito. Para aqueles que vão votar pela primeira vez, a consciência e a importância do voto ainda são assuntos questionados pelos jovens. Atento às necessidades do seu município, as estudantes Ana Paula e Iquenia vão votar pela primeira vez e garantem que podem ajudar a decidir o futuro de sua cidade. Mesmo que o voto não seja obrigatório, uma pessoa a mais ou a menos, porque várias pessoas já ganharam por diferença de um voto ou alguma coisa. E eu garanto que meu voto vai contar para todos os vereadores ou prefeitos que eu vou votar. Já para a Raílson, de 20 anos, o voto não é novidade. Votando desde os 16, ele sabe da valorização da decisão para as eleições. Meu voto eu procuro ser escolhido naquela pessoa que seja ideal mesmo para nós jovens e não só vivam naquele negócio de ilusão de prefeitos e vereadores que vivam só comprando, comprando, comprando e aumentando o crime. O prefeito ou o vereador que compra seu voto, ele está se preparando para roubar cada vez mais. O voto é facultativo para adolescentes entre 16 e 17 anos. Apesar da escolha, a juventude pode fazer a diferença na hora de eleger os candidatos. O exercício da cidadania é visto como um exemplo pelos jovens que defendem sua participação nas eleições.